Pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Gente, ontem à noite estive sentado na rua, analisando um pouco o céu, as estrelas. Gente, Deus tem criado e criou as coisas tão perfeitamente, de uma forma tão linda, tão magnífica. E a gente se pergunta muitas vezes, né, por que o ser humano destrói a natureza? Por que o ser humano se torna egoísta? Muitas pessoas não compartilham do amor ao próximo. Muitas pessoas passam por pessoas de profissões, vamos dizer assim, não de tanto destaque, como um servente, como uma pessoa da limpeza, e tratam essas pessoas com desrespeito, olham de canto, não cumprimentam, não dão bom dia, não dão boa tarde. E a gente se pergunta, né, se Deus criou as coisas tão belas, tão perfeitas, a natureza é tão perfeita, o homem, a sua imagem e semelhança, os animais. Enfim, se Deus criou tudo, né, na sua perfeita condição, por que que nós, homens, somos tão egoístas? Essa é uma pergunta aí que a gente quer deixar pra vocês aí. Se a gente começar a fazer a transformação na nossa vida, dando um bom dia, um boa noite, um muito obrigado, isso vai ser uma corrente que aos poucos vai girando, vai chegando em mais pessoas. Nessa época de final de ano, aí a gente fala tanto em renovação de votos, né, quem sabe a gente não faça uma renovação de votos com nós mesmos, né, os nossos princípios, o que que nós pregamos, que é bom pra nós, né, e que nós queremos compartilhar com as outras pessoas. Tá bom, gente? Um abração pra vocês aí. Tchau, tchau.